Surpresa! Célia, acho que é a décima vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, mas não tem problema, vamos lá! Eu quero te dar os parabéns, tá ficando velha, hein, amiga? Quero dizer que eu queria muito estar aí pra te dar um abraço E dizer que eu ainda acho que o tema da festinha devia ser o do Cid, da Era do Gelo, entendeu? Mas passa! E você pode ser a hipopótamo da Madagastar, nada impede, não tem problema! E eu sinto muito sua falta, falando sério agora, sinto muito sua falta todos os dias Eu sinto falta da nossa época que não tinha tempo ruim Que a gente fazia de todos os desgraças, de todos os obstáculos que o destino colocava na nossa vida A gente fazia momentos de alegria, de tiração de sarro E eu sinto falta disso na minha vida, sinto falta de você na minha vida Dessa pessoa alegre que você é, dessa pessoa verdadeira que você é comigo E eu quero te dizer que você pode contar comigo sempre Que você está guardado no meu coração em um lugar especial Que eu te desejo muita paz, muita alegria, muita saúde, muito amor Que você faça muitos gols, que você faça muito sucesso E que tenha sempre uma família unida Amigas verdadeiras ao teu redor Pessoas verdadeiras ao teu redor Que sempre com essa alegria no rosto, essa ternura contagiante que você tem Simpatia, essa brabeza também, de vez em quando E a gente é muito parecida, tu sabe disso E eu tenho uma frase que eu sempre guardo pra mim Que é Cuide bem de tudo que é verdadeiro e deixe o que não for passar E eu acho que a nossa amizade é assim Que supera a distância, supera os obstáculos, supera tudo E a gente não precisa fazer esforço pra que isso aconteça E o meu carinho pra você só aumenta todo dia E eu rezo pra você todos os dias, todas as noites E eu espero que você tenha um aniversário maravilhoso Tem que agradecer as meninas que cuidam bem de você aí Que estão fazendo a festinha surpresa Teus pais que devem estar aí, que você deve estar super feliz E tuas irmãs E eu queria estar aí pra te dar um abraço de coração Mas já que eu não posso, tô te dando um abraço aqui Pelo vídeo Eu amo você de coração Você tá guardado aqui comigo sempre, tá? Fica com Deus E eu te amo Se cuida